Pra onde Alano? Ali vou comprar uma carninha de poico Da outra vez que eu fui, só tinha triplo Ixi, agora eu vou ver se eu compro Uma carninha agora, se não tiver, eu não vou querer não É bom, ele matou isso Eu vou lá, porque aquele tatá é safado Eu vou ver se eu compro lá, porque depois Depois eu vou lá Aí compro, se ele não tiver Eu não quero não, e eu vou pagar Mas também nunca mais compro carne de poico a ele Ixi, é em Tatá? É lá em Tatá, aquele tatá é danado Tô indo agora lá, eu quero ver se eu não Não dá carne daquilo aí Eu acho que você não vai achar não? Tu vai ver se eu não acho Não tem nada de tatá não Eu quero a carne de jeito nenhum Não tem mais isso Eu tenho que tentar dar carne boa mesmo Agora do colchão mesmo Eu não tenho que nem nada, nada a fazer Só a carne mesmo pura Não tem nada pra dar trabalho Nada não Eu penso que a pessoa é cachorro Passou a comer carne ruim Carne não, porque tudo não é carne Mas eu Ah tá, 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 tá A danada ainda nem entrou Mas também tem uma coisa O que é o compramento O chão da mulher tá gostoso A duas vezes eu vou comer carne depois E comprar Agora Agora comprar o que? A danada da chaveira Hummm Acho que eu vou quando nem vou Mas comprar a carne nem vou Nem uma vez Tem que não sobra nada pra pessoa A pessoa só filha tá E vai ver Agora Vê se eu consigo já pegar muito Toda Toda Rapaz Nem te conta Só filha depois Cabeça 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 Depois que tá chanando Depois que machando Essa buchura eu vou fazer o quê? Ai Ai Tchau